Natalina, moradora há mais de 30 anos do Conjunto Vera Cruz 1, ficou feliz quando viu o Hospital e Maternidade Oeste sendo erguido. O povo precisa dessa maternidade, porque aqui por perto não tem nada. A pessoa passa mal, pra onde que vai? Nascer cidadão, nascer cidadão é longe. Aqui não tem um hospital aqui perto pra salvar as pessoas. Durante um ano, funcionários de uma construtora trabalharam no lugar que hoje está vazio. Tudo parou no final do ano passado. Kleber, que tem uma venda em frente à construção, ficou decepcionado quando viu que a obra tinha parado. Você fica indignado, você fica nervoso, quase que você fica vendo um trem desse aí, você acha que vai até deprimir, porque é um descaso danado, né? Nesta segunda-feira, vereadores da Comissão Especial que investiga obras paradas da capital foram até o prédio que fica na Avenida Gersina Borges, mas deram de cara no portal. O próximo passo agora é convocar os proprietários da empresa, pra poder entender, na verdade, o que está acontecendo, inclusive uma justificativa pra sociedade, por que estão impedindo os vereadores de fiscalizar aqui. Apenas um vigia estava na obra e disse que não estava autorizado a liberar a entrada da comissão. Diante dessa situação, o presidente Ars, nós já fazemos aqui a representação pra que nós possamos intimá-los e ao mesmo tempo, por meio da assessoria jurídica e da Procuradoria da Câmara, representar pela entrada aqui a vistoria em loco com ordem judicial. A obra começou em fevereiro de 2016, com investimento inicial de 49 milhões de reais, verba do governo federal e também do município. Segundo a prefeitura, a unidade teria capacidade pra realizar 800 partos por mês. Com isso, conseguiria fazer todos os partos do SUS pela rede pública de saúde, sem convênios. A não entrada nossa aqui é equivocada, porque aqui é uma obra de contrapartida da prefeitura. Sendo da prefeitura de Goiânia, há dinheiro público. Se há dinheiro público, é direito do cidadão fiscalizar. O terreno tem mais de 15 mil metros quadrados. O lugar era pra ter 179 leitos e ainda uma UTI neonatal. A maternidade deveria ter sido entregue em junho do ano passado, mas até agora, segundo a prefeitura, apenas 30% da obra foi feita. Quando precisa de um atendimento na área da saúde, como que faz? Tem que ir pra longe, aqui perto não tem? Tem que ir pra Campinas, né? Ou pra Trindade. É pra longe. Tem que pegar ônibus e ir longe? Tem. É muito dinheiro público sendo desperdiçado. Quando essas obras são retomadas, elas geram encarecimento natural. O produto tá mais caro, a mão de obra tá mais cara, isso tudo é prejuízo pra sociedade. Todo mundo sabe que o dinheiro veio lá do governo federal. Mas cadê? Emborsaram o dinheiro? Pra onde que o dinheiro foi? Tem que pegar ônibus e ir longe. Obrigado.